Música Meu Senhor, encalmado, eu procurei, adivinhei, a vida esperada com Deus, com Deus. Priscila a sua história, levando a cruz e pecador, só porque me amou, o meu domingo e o meu irmão, ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, encalmado, eu procurei, adivinhei, 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 adivinhei. A vida é a terra, com Deus, com Deus.